Pessoal, antes de começar o vídeo, eu queria dizer que a Stake.com está com uma promoção especial para o UFC 295 nesse sábado. E a promoção é a seguinte, se uma ou as duas lutas principais terminarem no quarto ou no quinto round, você ganha o dobro dos ganhos da aposta. Então, por exemplo, se eu apostar no Poatan, só no Poatan, sem especificar o round, sem especificar o método, só apostar no Poatan e ele acabar vencendo no quarto ou no quinto round, o que eu ia ganhar vencendo a aposta vai dobrar o valor. Só em apostar no Poatan, sem especificar nada, você já está participando dessa promoção. E olha só, além dessa promoção, você pode também usar o meu cupom Figueira, que garante 100% de bônus no seu primeiro depósito lá na Stake. Ou seja, se você criar sua conta agora pelo link que está aqui na descrição, o meu link, usando o cupom Figueira, você dobra o seu primeiro depósito. Então, se o seu primeiro depósito for 30 reais, utilizando o meu cupom, ele vira 60. E você ainda pode dobrar também esses 60 reais, apostando no Poatan e ele vencendo o quarto ou no quinto round. Você pode quadruplicar o seu dinheiro agora no UFC 295. Então já vai, acessa o link que está aqui na descrição, cria sua conta utilizando o meu cupom Figueira e tenha uma noite muito lucrativa no UFC 295. Mas vamos ao que interessa. Alex Poatan contra Hiri Prohaska. O samurai tcheco contra o índio brasileiro. E depois da coletiva de imprensa de ontem, eu acho que ficou bem claro que todo o papo vai ser dentro do octógono. E galera, tem tudo para ser uma luta épica. É uma das lutas mais aguardadas do ano. Estou ansioso para ver essa luta. Sinceramente, eu acho muito difícil essa luta chegar no solo. Acho difícil um dos dois querer levar para o chão. Principalmente o Hiri Prohaska, que vem de uma lesão gravíssima no ombro. Acho que ele não estava treinando luta agarrada assim, com tanta frequência, com tanta intensidade. Até porque vale lembrar que o próprio John Jones saiu desse card porque lesionou o ombro treinando luta agarrada. Então acho que vamos ver um verdadeiro show de trocação em pé. Os dois vão seguir a natureza deles. E nesse jogo de trocação, eu acredito que o lutador mais polido, mais técnico, vai levar a vantagem. E esse lutador é o Poatan. Prohaska é aquele cara imprevisível, heterodoxo, meio estranho se movimentando. Ele não segue um padrão. É difícil ter uma leitura dele. Mas uma coisa que lutadores assim têm em comum é a defesa vazada. Ele é muito vulnerável a golpes. Principalmente os golpes com a mão da frente. E é verdade. Toda a luta do Prohaska, ele balança com algum golpe. Ele chega perto de ser nocauteado. Contra o Volcano Esdemi, ele balançou várias vezes. Contra o Dominic Reis, ele ficou semi-nocauteado. E contra o Glover também. Ele balançou várias vezes. Mas uma coisa que o Poatan precisa ficar ligado nessa luta é a movimentação do Prohaska. Quanto mais espaço ele consegue, quanto mais livre ele tá pra se movimentar, mais perigoso ele fica. Então eu diria que a primeira missão do Poatan nessa luta é minar a movimentação do Prohaska. Não deixar ele confortável de jeito nenhum. E por isso eu acredito que o chute na panturrilha, uma das principais armas do Poatan, vai ser crucial pra essa luta. Eu também acho que o Poatan pode ter muito sucesso ao pressionar o Prohaska. Algo que o Volcano Esdemi conseguiu fazer, mais ou menos, no início da luta. Parece que o Prohaska é aquele tipo de lutador que não gosta de ser pressionado. Ele se sai melhor quando tem espaço. Quando ele consegue editar o ritmo das ações. E quando o cara força ele a andar pra trás, a recuar, ele fica mais vulnerável. Mas sendo bem sincero, é uma luta muito imprevisível. Toda luta do Prohaska é imprevisível. É só vocês verem o que aconteceu na última luta dele, com o Glover Teixeira. Ele venceu faltando 28 segundos com uma finalização. Mas eu sinto mais firmeza no Poatan. Afinal, o Prohaska vem de lesão, tá há mais de um ano e meio parado. É muito vulnerável a golpes com a mão da frente, que é justamente o melhor golpe do Poatan, o cruzado de esquerda. O Poatan tá treinando com o Glover, que é um cara que já enfrentou o Prohaska. Enfim, é uma luta difícil de prever. Eu acho que se ela não acabar nos dois primeiros rounds, vai ser uma verdadeira guerra. Igual como foi Prohaska contra Glover. Mas o meu palpite final é a Lex Poatan por knockout. E agora, o co-evento da noite. E toda vez que eu vejo esse co-evento, eu fico um tanto triste. Porque era pra ser o John Jones enfrentando o Steve Miotic. Mas enfim, não adianta lamentar, porque não dá mais pra mudar o passado. Então vamos falar dessa luta, que é a luta do futuro. São os dois maiores prospectos do peso pesado atualmente. E eu vou dizer pra vocês, a aposta mais segura, sem dúvidas, é o Sergei Pavlovich. Ele já vinha se preparando pra essa luta. Ele já era o reserva pra caso a luta entre o Jones e o Miotic caísse. E ele tem o famoso toque da morte. Ele é praticamente um engano branco. Todas as últimas seis vitórias dele acabaram no primeiro round com o knockout. E nas últimas três lutas, ele deitou Curtis Blades, Derek Lewis e Taito Ivaza. Por outro lado, o Aspinal parece ser o lutador mais polido, mais rápido e mais técnico. Obviamente, ele tem o poder natural de um peso pesado, ele tem mão pesada, mas ele também tem velocidade, tem técnica. O boxe dele é muito afiado, ele treina com Tyson Fury. Um é mais rápido e mais polido, e o outro é mais forte, mais bruto. Os dois também são bem fortes na luta agarrada. E acredito que talvez, em algum momento da luta, eles vão acabar no chão. Mas acredito que a maior parte vai ser disputada em pé. E aí vamos ver um combate entre velocidade contra poder bruto. De novo, a aposta mais segura, sem dúvidas, é o Sergei Pavlovich. Ele tá mais preparado, tem um toque da morte. Mas ainda assim, eu vou colocar uma fezinha no Tom Aspinal. Eu acho que ele vai fazer um entre sai, se destacar na velocidade, na movimentação e talvez até consiga nocautear o Sergei Pavlovich. Sendo assim, o meu palpite pro co-evento vai ser Tom Aspinal por nocaute. Então tá, pessoal. Tô aqui no site da Stake, tô gravando a tela do celular pra vocês verem. Tão vendo aqui, ó? Aí vocês estão vendo, já tá aí a promoção do FC295, que vai dobrar os seus ganhos. E vamos lá. Pensando nisso, vamos montar aqui a minha pule. Eu vou apostar no Poatan, no Tom Aspinal. Eu vou colocar que o Poatan vai ganhar ou por nocaute ou por pontos. Eu acho que a Mackenzie Derne vai vencer também. O Beno Sandenis. Vou confiar também no Diego Lopes, a odd dele tá boa. E acho que é isso. Acho que eu vou fechar aqui minha aposta. Pronto, tá aqui. A odd tá 15.36. Tá ótima essa odd. E vamos lá. Vou apostar aqui, tá uns 100 reais. Pronto. Aí já volta 1.500 reais. Pronto. E não se esquece, pessoal. Acesse o link que tá aqui na descrição pra você criar sua conta lá na Stake. Utilizando meu código Figueira, que vai dobrar o seu primeiro depósito a partir de 30 reais. Corre lá, pessoal. E lembrando, promoção, se a luta acabar no quarto ou no quinto round, você recebe o dobro do valor que você receber na aposta. Então, com o meu bônus e essa promoção, você pode quadruplicar o seu dinheiro. Corre lá e cria sua conta na Stake. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações pra não perder o próximo conteúdo. E é isso. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima. E é isso.